O que é o Guilherme? 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 Luan para a cobrança. 47 jogo, vai até 48 neste primeiro tempo. Partiu para a bola Luan, levantou para a grande área, olha o toque para fora. Chegou o zagueiro, Emmanuel, para a torre do Vitória. Vem ainda o time do 15. Olha a batida de longe, batida para fora. Mais uma vez o time do 15, lançamento para o Guilherme. Vai embora Guilherme. Vai levantar a bola para a área, para esse luto aqui curtinho. Olha a chance que tem o 15, a batida. Tempo de jogo. Tempo de jogo. Coro, o Guilherme. Vou puxarar a bola. Mais oом? Tchau, tchau.